Caras amigas e amigos, aproveito esta oportunidade em primeiro lugar para vos saudar a todos. Uma saudação efusiva pelo vosso empenho, pela vossa dedicação às vossas produções, às temáticas que aqui tiveram a discussão. Um aplauso muito significativo e sentido à Câmara Municipal da Praia de Vitória, porque com essa iniciativa, com mais essa iniciativa, a dar uma tonalidade muito interessante no seu empenhamento para as atividades produtivas da ilha e do seu Conselho em particular, e isso é sempre bom registar, porque nós somos sempre poucos para fazermos Açores, uma terra, como diz o nosso Presidente, a melhor terra do mundo para se viver. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para dizer que só nesse pequeno espaço de tempo que aqui estive, muitas questões foram aqui colocadas por aqueles palestrantes, que tive a oportunidade de ouvir, gosto muito de nos ouvir, porque há sempre qualquer coisa que vamos aprendendo, aqueles que falam com alma sobre as suas atividades, sobre a agricultura açoriana, mas seguramente não tenho oportunidade para responder a todas as questões, algumas com grande legitimidade aqui colocadas, outras reveladoras de preventura de alguma falta de informação. Em todo o caso, os debates e esse seminário também decorreu ontem e anteontem, e seguramente algumas das questões puderam ser esclarecidas, outras que não serão esclarecidas neste âmbito poderão ser num futuro próximo. Em todo o caso, temos sempre essa disponibilidade de informar, de esclarecer e de anotar aquelas coisas que vamos fazendo e que não são bem feitas, para podermos, na primeira oportunidade, corrigi-las e propor novas soluções. Seguramente a vida, a vida de tudo, a nossa vida e a vida de todas as coisas, principalmente as coisas vivas, que é disso que estamos a tratar, é uma vida que vai evoluindo e tem circunstancialismos a toda hora diferentes. Portanto, as respostas não podem ficar sempre no passado, têm que ser sempre as do passado, mais aquelas que são necessárias para responder aos novos desafios e à recorreção de trajetos que, porventura, não são, em alguns casos, os melhores. Portanto, a nossa disponibilidade para o fazer é sempre total, é sempre de toda a vontade, e é importante que esses encontros se façam e que haja depois uma capacidade de comunicação entre nós para que as respostas possam acontecer e as soluções possam ser mais adequadas às nossas necessidades. Eu gostaria de dizer, também nessa oportunidade, que temos um caminho percorrido na agricultura nos últimos anos que acho que, apesar de todas as dificuldades, dos momentos difíceis que acontecem e que são, grande parte das vezes, colocados, quer por decisões erradas, quer por opções tecnicamente desaconselháveis, e as decisões e as opções são tomadas por todos nós, enquanto governantes ou enquanto agricultores, mas também há muitas dificuldades que são colocadas ao nível do mercado, do nosso mercado, dos nossos nove mercados e do mercado que nos envolve a todos. Nós somos uma economia pequena, é bom que tenhamos isso em consideração, somos uma economia repartida por nove territórios diferentes, temos nove mercados diferentes a todos os níveis, quer do ponto de vista da distribuição, da produção, quer até do ponto de vista financeiro, somos nove praças financeiras diferentes e o que me apraz a registrar é que nessas circunstâncias, atendendo à nossa dimensão, à nossa repartição territorial e até à pequenez das nossas atividades produtivas, da nossa base produtiva, uma das grandes orientações deve ser de organizar os produtores, é de dar a dimensão crítica do mercado, a dimensão possível nos mercados em que os agricultores se encontram, é de reforçar o papel das organizações de produtores e de estabelecer com os parceiros da distribuição, que têm que ser vistos como parceiros, as melhores opções, os melhores contratos, para defendermos as nossas produções, para defendermos o nosso rendimento e para dizermos com orgulho, porque de facto temos, que os nossos produtos são bons e recomendo-se. Falta, por vezes, muita coisa e uma das coisas que falta, muitas vezes, é a autoestima daqueles que produzem, por um lado, e por outro lado, a compreensão e o estímulo daqueles que os comercializam. Nem sempre o produtor vê a generosidade da distribuição e do consumidor relativamente aos produtos que são colocados com qualidade no mercado. Era bom que nós ganhássemos uma nova mentalidade, cá dentro mesmo, nos nossos mercados. E digo isso porque ainda há tempos, e não vou falar do setor da diversificação, para não pensarem que estou aqui com mais um label acusador à distribuição, estava eu numa cerimónia de um batizado de uma pessoa familiar, em um dos hotéis, para o caso financiados por fundos comunitários, mas também por muitos fundos regionais. E quando me sentei à mesa, das entradas constava um pacotinho de manteiga, de uma marca própria da distribuição, feita em Espanha. E eu perguntei se numa destas nossas três desilhas não se produzia manteiga, com aqueles pacotinhos pequeninos, que também podiam estar ali, e porventura, muito melhor que aquela que ali estava. E também porventura, muito mais barata que aquela que ali estava. A empregada ficou assim, meio embaraçada, aí vai falar com o chefe de cozinha, e depois, sempre que vinha à sala, desviava-se da mesa onde eu estava. Não tinha resposta. E eu chamei a menina, e disse, olha, diga-lhe lá o chefe, que ele também quer saber se esse hotel foi financiado por verbos regionais, e o que é que ele faz aqui, financiado por verbos regionais, vendendo aquilo que é dos outros. É óbvio que isso não resolveu coisa nenhuma. Porventura, não resolveu a situação das nossas indústrias de laticínios. Mas é óbvio também que 15 dias depois fui ao mesmo hotel e tinha lá a manteiga da nossa. Se todos nós tivermos esse comportamento, nós forçamos o nosso comércio, forçamos a nossa distribuição, forçamos a nossa restauração. Por que não pedir o que é nosso? Por que não ter orgulho no que é nosso? E aceitar de uma forma impávida e serena que tudo que nos coloquem à frente, quando nós somos uma região produtiva, uma região laboriosa, aceitamos tudo o que a nossa restauração nos mete à frente. Tivei um dia com agricultores, produtores de carne, e fomos almoçar, ou jantar, fomos jantar, numa ilha vizinha aqui da Terceira. E depois de tanto falarmos que a carne estava um preço muito degradado, que era um jetiço e que a rentabilidade dos rendimentos dos produtores de carne estava com dificuldades, um dos agricultores pediu picanha para jantar. É claro que eu também aí fiz o meu reparo. Pai, devias pedir um bife da nossa carne. Todos nós podemos dar o nosso contributo para resolver alguns dos problemas de pequenas cadeias de valor que nós temos na região. Eu gostaria também de dizer que se olharmos para os indicadores globais da agricultura açoriana, e temos tanta boa razão de falar dela e de falar bem da nossa agricultura e dos nossos agricultores, o que nós encontramos é uma região que, ao contrário do continente, não registra qualquer abandono de terras agrícolas. Pelo contrário, há uma pressão enorme na procura de terras. Ah, poderão dizer-me, é, mas é só vacas. Poderão dizer isso. Mas também já explica-se aqui que não é. Nós somos uma região que, apesar de alguns sectores, como o da fruticultura, como aqui foi dito há pouco, tem, apesar desse sector, ou de outros que aí aconteçam, por razões que são perfeitamente compreensíveis, nós somos a região que tem mais jovens agricultores no país. Somos a região que tem, talvez, a maior região com jovens agricultores do território europeu, da comunidade europeia. E somos, apesar de estarmos sempre a dizer que somos todos mesmos iletrados, nós somos aquela região que tem os jovens agricultores de todo o país, com a maior taxa de alfabetização. Não são doutores, mas são os que têm a maior taxa de alfabetização. E há um outro pormenor. É que esses jovens agricultores que aqui andam nos Açores e que representam o futuro da nossa agricultura, esses jovens agricultores, a nível europeu, são aqueles que mais participam em cursos de formação profissional. Isso significa que nós temos bons serviços a dar apoio, a dar apoio e informação, a dar formação. Significa que temos boas pessoas na administração pública, no setor da agricultura, é óbvio que temos um ou outro funcionário, como todos nós, em todas as profissões isso acontece, mas temos boa gente nos serviços agrícolas a dar apoio, a dar a sua prestação, nas organizações de produtores, temos bons agricultores e belíssimos jovens agricultores com muita capacidade e com muita competência e saber de fazer as coisas. Também dos indicadores que nós temos, e esses indicadores não são nossos, do governo regional, do Instituto Nacional de Estatística, recentemente publicados, na década de 99 a 2009, últimos censos agrícolas, nós registramos uma percentagem de 85% dos nossos prados e pastagens com melhoramentos técnicos. No continente, 75% dos prados e pastagens não tiveram uma única melhoria técnica. E isso é bem um sinal, junto àquele outro que vos dei há pouco, que somos uma região sem abandono de terras agrícolas, é bom sinal que nós nem só não abandonamos as terras agrícolas, como cuidamos delas, como nós melhoramos e como nós pomos ao serviço de uma produção. Gostaria também de dizer que a dimensão econômica das explorações na região, que é pequena, apesar de tudo, nesse decénio que estou aqui a analisar, subiu 70,4% acima da média nacional. E que apesar também da nossa pequena dimensão, o rendimento das nossas explorações por unidade de trabalho anual é duas vezes e meia superior à média nacional. Nós somos uma boa região de agricultores, nós somos uma boa região agrícola. Isso é um orgulho e deve ser um orgulho para todos nós. Gostaria também de vos referir que nos últimos anos, mesmo decénio que está aqui a ser analisado, nos últimos 10 anos, de 99 a 2009, nós crescemos na produção de leite, não é o caso, sei, mas é só para termos uma noção do que falamos. Nós recebemos na produção de leite cerca de 48%, e temos 47% a menos de produtores de leite. Ou seja, com menos produtores, temos quase o dobro do leite. Mas, mais uma coisa, temos a mesma superfície agrícola útil que tínhamos há um decénio atrás, e temos os mesmos animais de produção de leite na região. Isso significa que nós reestruturamos muito o setor leiteiro, maiores explorações, maior rentabilidade, maior sustentabilidade das explorações. Quero também dizer, eu vou chegar à diversificação, quero também dizer que na produção de carne, ela própria já é uma diversificação do leite. A carne é já um segmento de diversificação do setor leiteiro. Só para vos dar uma ideia, há 5, 6 anos atrás, a engenheira Fátima Amorim não me deixará mentir, e sabe disso melhor do que eu, creio que nós tivemos que arranjar dinheiro para pagar cerca de 32 mil prémios ao abate. Tivemos dificuldade em pagar todos esses prémios ao abate, se não estão em erro, até houve rateio, e protesto generalizado. Em 2011, nós tivemos que arranjar dinheiro para pagar mais de 100 e 1 mil prémios ao abate. Este crescimento é fabuloso para uma região como a nossa. E a carne que nós hoje estamos a disponibilizar no mercado, é uma carne de muito maior valor, com núcleos puros de raça que temos relativamente ao passado. Aliás, tem havido notícias de que as superfícies comerciais, as grandes superfícies nacionais, estão a comercializar e estão interessadas na carne dos Açores. Espero bem que quando o outro mercado que circunda o mercado nacional disponibilizar animais mais baratos que os Açores, não haja uma diretiva diferente em termos de interesse e de valorização do produto regional. Essa é uma nota. Gostaria também de dizer, que é óbvio, quando me referir a dificuldades, não estou a pôr em cima da distribuição toda a responsabilidade. Há decisões políticas que são erradas e que nós temos que assumir e denunciar quando os conhecemos. E há também opções dos produtores que também são erradas e que nós também devemos corrigir. Das opções políticas, para além daquelas que são minhas e que os senhores melhores do que outros poderão condenar-me, condenarei uma, aquela que é a abertura dos mercados ao Mercosul. Verei, em breve, com a liberalização do mercado europeu às carnes e outros produtos de origem animal dos países da América do Sul, verei qual vai ser a grande tendência da nossa distribuição. será valorizar a carne de qualidade esta que é aqui produzida na Severde Magnífico, aqui na região, ou será facilmente derivar as suas compras para países do Sul, onde, segundo estudos do próprio Ministério das Finanças, e reparem, não é o Ministério da Agricultura que está a fazer os estudos, é o das Finanças, onde, segundo lá se diz, os produtores europeus poderão ter uma quebra de rendimento na área da carne da ordem dos 5%, a média europeia, gostaria de saber a especificação por país, para saber como é que está o continente e a região, mas esse estudo não revela por país nem por região, é só a média europeia, mas há outros setores que ganharão com a abertura do mercado cerca de 3%. Fantástico. Perguntamos nós, a Europa vai ganhar para 10% a 5% no lado, os produtores de carne, mas ganhar 3% em outros setores. Quais são os outros setores? E são da distribuição. E, portanto, essas decisões são erradas, quer queramos, quer não, porque elas diminuem a soberania alimentar da Europa e estrangulam a produção europeia. E mais, não estamos a falar da mera quesilha entre regiões, não. Eu até percebo que, portanto, a Europa, ou alguns países da Europa, tecnologia para os países da América do Sul, tenham que comprar em alternativa aquilo que se produz ou o que lhes fazem produzir com essa tecnologia nos países da América do Sul. Percebo isto perfeitamente, mas não há a hipocrisia de dizermos que vamos só perder 5% aqui nestes porque outros ganharão 3%. Isto é tornar essa Europa numa Europa mercantilista, que é o que nós devíamos querer fazer. Gostaria de acabar com isto, que também não é muito nosso, mas vai-nos bater à porta. Gostaria também de vos dizer que, agora mais na nossa área da diversificação, que há sempre aí quem diga com muita insistência, muito afã, muita disponibilidade para puxar para baixo, a dizer que, ainda hoje, aqui ouvimos um pequeno comentário nisso, que importamos tudo o que comemos. Os senhores vão desculpar que vos diga, nós não importamos tudo o que comemos, nós exportamos muito mais que aquilo que importamos e as contas são fáceis. Se multiplicarmos os litros de leite, o tipo de produtos que se vende da produção leiteira, os quilos de carne, as tonadas de carne pelo preço médio de produção de carne e também aquilo que se produz na área da diversificação, o setor, este setor, tem uma faturação anual superior, mas muito superior a 300 milhões de euros. No entanto, continuamos a importar, vamos continuar a importar. Nós queremos hoje comer uvas todo o ano, que eu saiba, no meu tempo pessoas comiam uvas em setembro ou tudo, mas hoje todo o ano queremos uvas nas prateleiras do mercado. É óbvio que nós não temos condições para produzir uvas todo o ano, portanto vamos importá-la. Não há nisso mal nenhum. Agora, há mal, é quando nós temos que há possibilidades de produzir e temos estrangulamentos na distribuição. Por exemplo, nós temos uma produção muito generosa, um produto muito interessante que é o maracujá. Eu quando vejo os preços do maracujá nas grandes superfícies, espanta-me. Como é que é possível trazer maracujá do sítio onde ele vem, vendê-lo aqui àquele preço, quando a gente aqui tem possibilidades de o produzir três vezes, quatro vezes mais barato e de melhor qualidade? Espanta-me que isso aconteça. espanta-me um dia que vinha do feial, agora em novembro passado, na altura do São Martino, que um amigo e colega de alguma data, veterinário, me tivesse convidado para fazer um magusto e dele dizer epa, não posso, estou hoje o mesmo dia da casa, tenho que ir para casa, hoje não posso ficar aqui. Epa, sabes, a castanha, no feial estava, tive que comprar, não há magusto sem castanha, estava a sete euros. Epá, porquê é que não me disseste, disse-lhe, eu tinha trazido de São Miguel, está lá a trazer os, trazer os e-mails, trazer os e-mails, eu trazia. Epá, olha, não lembrou, epá, mas não há magusto sem castanha. Estava a chegar a casa, lendo o telejornal e vejo produtos de castanha da terceira a dizer que não conseguiam vender a castanha a cinquenta cêntimos. Fantástico. É verdade, é verdade. Eu até falei com o professor Ciro. E a dificuldade, e a solução, está à distância de um telefonema. Fantástico. A culpa não é daqueles senhores. Agora não é. É nossa. É dos produtores. É da sua falta de organização. É da sua falta de entrega às suas organizações. É da falta de exigência nas suas organizações. E é da falta de disciplina das suas organizações. Vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Nós crescemos muito na área da diversificação. Há quatro anos atrás apenas, apoiávamos cerca de 411 hectares de terrenos em produção nas áreas da diversificação. Em 2011 apoiámos 830 hectares de terras agrícolas na área da diversificação. Isso é um crescimento em quatro anos de 102%. haverá outro setor de atividade que tenha tão decrescido em tão pouco tempo? É óbvio que não. Mas isso coloca-nos um problema gravíssimo que temos que ter com capacidade e que temos que ter coragem de resolver. E a capacidade que necessitamos é de de uma forma clara e evidente saber como é que nos havemos de organizar. Esta é que é a questão fundamental. Como é que nos organizamos para que nós estejamos uns a dar cabo dos outros. Uns a concorrer com os outros e todos a ser aproveitados por outros. Esta é que é a questão e este é que é o grande desafio. Mais do que ser a produção biológica ou convencional, mais do que ser a dificuldade do rótulo, da embalagem ou das questões de promoção dos produtos nos mercados, mais do que os apoios estarem concentrados num diploma ou estarem num diploma regional que usar também para apoiar, eu penso até que poderei dizer com toda a convicção que não há área da agricultura açoriana, não há movimento na agricultura açoriana que não encontre um sistema de apoio. Podemos dizer que não está adequado, podemos dizer que não está adaptado àquilo que devia ser, podemos até dizer que tem muita burocracia, mas eu penso que não há uma área nenhuma na nossa agricultura que não tenha a generosidade do apoio público regional. O que nós precisamos, repito, é termos a coragem de nos organizarmos e dou um exemplo, a castanha há pouco, foi uma mera abordagem, mas dou um exemplo, na vizinha ilha de Santa Maria, nós tínhamos uma produção de meloa muito típica, muito diferenciada, muito generosa no nível do sabor, do cheiro, do olfato, que era um produto quase de referência naquela ilha. Embora eles tenham bons animais de carne, embora tenham outras produções, a meloa era sempre um produto muito referido de Santa Maria. E porquê? Porque sendo da espécie de outras meloas, sendo da mesma espécie de meloas que se produzem em outras ilhas, ela em Santa Maria apanha uma característica de aroma diferente e um sabor diferente. As mesmas espécies. Produzia, há cerca de 6 anos atrás, 20 toneladas de meloa aquela ilha, por 30 produtores de meloa. Hoje, por 35 produtores de meloa, está a produzir 120 toneladas de meloa. Todas elas vão para uma grande superfície, no continente. E há, desta superfície, a capacidade e a disponibilidade de receber mais produção de meloa. Mas o que é que acontece, o que é que acontecia na meloa? Havia 12 ou 13 operadores de mercado, os que compravam meloa, que abordavam os produtores individualmente considerados e que, a um, ofereciam um preço, comprometendo-se na compra da produção. A outro, a seguir, ofereciam um preço mais baixo. e ele, levando a vida a dar para trás, contratava. E logo, o operador voltava ao primeiro e dizia, já preço, preço, já tem. Agora, se quiseres, é assim. Nós, na região, tivemos exemplos destes em todas as áreas. Eu lembro-me, era uma questão familiar, minha, de haver animais que iam para o cais para serem embarcados no tempo, em vida. Felizmente, agora já abatemos valorizamos mais um pouco as nossas carnes e quando o animal, eu próprio, o transportava, chegava ao cais e dizia o operador, aquele que o comercializava para o continente, epá, o barco está cheio, já não posso. E a vida começava logo a andar para trás. Epá, agora se quiseres, deixa aí portanto. E a vida ficava ali portanto. Quem não se lembra disso? Mas nós continuamos a incorrer nos mesmos erros. Se repararmos, há uns anos atrás, nós éramos muitos produtores e com uma atividade muito diversificada nas nossas casas agrícolas. Uma casa agrícola produzia um pouco de tudo e tinha, para além da necessidade de autossuficiência e de subsistência familiar, as casas agrícolas tinham uma vantagem. Algumas sobras colocavam na mercearia do seu Betancur, do seu Carles, do seu Manelo, que havia nas esquinas dos bairros e das ruas. Colocava eu, colocava o Pico do Touro, colocava o porto de morangos. No tempo até não se produziam muitos morangos. Aliás, a propósito dos morangos, temos cá ótimas produções de morangos e a vejo nos nossos hipermercados aqui da Terceira, uma promoção de morangos da Espanha. Mas a propósito disto, nós naquele tempo vendíamos as nossas coisas. Vendíamos as nossas coisas. que sobejavam das nossas casas agrícolas à mercearia do seu Carlos, do seu Ameteia, do seu Betancur. E aquilo era o dinheirinho que nós aproveitávamos, nós, a economia familiar, doméstica, para comprar os condutos, os temperos, que era aquilo que não produzíamos. Hoje, desapareceu o seu Betancur, o seu Carlos, o seu Tomé, e tudo só se vende em dois operadores. Três operadores, por condescendência minha. eles distribuem num país aquilo que nós sabemos que distribuem. Representam a maior força de vendas. E mais, para quem vende, também são a garantia de que vai receber, mesmo que seja há 120 dias, ou há 90, em alguns casos, em outros há 120. Porque dali ainda recebemos. Porque da pequena distribuição, que está tudo, carregado de impostos, carregado isto, carregado daquele outro, nós até já temos operadores com dificuldades de receber o produto do seu trabalho. E, portanto, ainda são, tranquilamente, aqueles que nos podem remunerar alguma coisa do que os agricultores produzem. Mas o que é facto é que, entre a produção e a distribuição, nós vimos esta evolução diametralmente oposta. Os produtores continuam a ser os mesmos, nessas áreas de diversificação até, alguns mais. os distribuidores, já são só dois ou três, agruparam-se muito. E é bom. Porque prestam o serviço, que é importante, combatem exageros de preços, que é importante, às vezes até puxam tanto para baixo que a gente desmaga-se tudo, ao passo que os produtores continuam todos alegres e contentes, cada um com a sua estufa de morangos, com o seu campo de couve, de couve ou com o seu campo de repúdios, que aliás aqui hoje vi repúdios que não se vendem. A culpa, nesse caso, não é vossa, é dos produtores. Porque se deviam ter organizado para planificar as suas produções, para se organizar para aquilo que é uso da distribuição, para identificar quais são as marcas, as referências e as oportunidades que o mercado lhes dá e para planear, planificar, não há que ter medo de palavra planificar, a sua atividade para saberem e terem a garantia de produzir com escoamento, de produzir com um preço garantido, de produzir com uma referência de sustentabilidade. Esta é a dificuldade e este é também o grande desafio que nós temos para frente. É óbvio que ao nível do escoamento dos produtos podemos sempre ter a ideia de que o mais esperto chega primeiro à meta. E também podemos ter a ideia de que aquele que tiver o olho aberto engana o parceiro do lado. Mas isso é um percurso curto. É um percurso que não nos leva a sítio nenhum. Aqui a questão devia ser de reforçarmos a nossa capacidade associativa, a nossa capacidade de agregar os produtores, de agregar as produções, de ter dimensão crítica e negocial para planificar as nossas produções de acordo com as necessidades do mercado que a distribuição melhor que ninguém poderá identificar. Gostaria de vos dizer por isso que para além desse grande desafio temos um outro e que tem a ver com uma coisa que também aqui há pouco falamos que é a da visibilidade dos nossos produtos nas superfícies comerciais. Nós precisamos de explorar nos Açores um património comum de todos nós produtores de leio, produtores de carne, produtores de hortícolas, produtores de frutícolas, seja quem for, mas que é um património de todos nós produtores agrícolas da agricultura dos Açores que é a nossa marca, a marca Açores. Esta marca vende, esta marca é melhor que muitas outras marcas que estão no mercado. E não é por acaso que em alguns setores a distribuição por exemplo que cria marcas brancas, marcas próprias para alguns produtos solicita quando o leite por exemplo é empacotado nos Açores solicita para pôr lá o símbolo leite dos Açores, laticínios dos Açores. Não é por acaso. Agora já me deixa alguma confusão o facto de apesar de ter lá o carimbo de laticínios dos Açores quando vamos às superfícies comerciais do continente o leite dos Açores é o mais baixo em preço. Isso já me deixa alguma confusão. E portanto nós esperamos desejamos que os nossos empresários os empresários nacionais da área da distribuição acalentem mais e apoiem mais a produção nacional. E não posso deixar desculpem que vos passe mais com uma conversa destas não posso deixar de referir que em janeiro o último a altura em que se fazia a contratação dos laticínios em Portugal para as grandes superfícies nós tivemos a guerra do leite com o leite a metade do preço vindo da Espanha para condicionar os produtores e a indústria nacional. É bom que a gente saiba também ver e analisar essas situações e denunciá-las porque elas não são de forma nenhuma interessantes para um país como o nosso que está a tentar remar um pouco contra a maré que tem uma carga fiscal elevadíssima e que a propósito também de carga fiscal abre aqui um parênteses para dizer que agora se prepara mais uma carga fiscal agora pelo metro quadrado das superfícies com mais de 300 metros ou coisa assim no centro como se nós acreditássemos e como se os produtores em particular pudessem acreditar que esse preço esse imposto novo que vai ser pago por Subramir de Azevedo ou por Subamérica não vai não vai nem vai ser pago pelo consumidor porque a guerra de preços é tanta quem vai pagar esse imposto só através dos produtores nós devemos denunciar essas coisas porque são medidas erradas que penalizam a produção regional e nacional ah isso não se aplica aos Açores pois não mas 90% da nossa produção de leitezinhos é vendida no continente 54% da nossa produção de carne é vendida no continente e estes produtos vão ser penalizados bom Marca Açores estava eu a falar foi um parênteses porque não utilizá-la mais temos aliás um protocolo que a Frutair para usar a Marca Açores nos seus produtos e usa e deve abusar dela porque ela é importante e é penso eu valorizadora da afirmação dos nossos produtos no mercado vamos aliás também a breve prazo estamos a combinar com as superfícies comerciais creio que até já receberam da nossa parte do ofício para promovermos em todas as superfícies comerciais da região cá dentro mesmo aqueles que são os produtos regionais com sinalética com uma identificação e com uma referência nas superfícies comerciais que dê nota daqueles que são os produtos regionais vamos ver vamos ver agora também o comportamento dos nossos com cidadãos os nossos e dos nossos com cidadãos porque às vezes é interessante nós colocarmos numa numa prateleira de hipo-mercado e ver quais são os comportamentos que temos ou que têm os nossos com cidadãos e quando toda a gente diz que não diversificamos e que não fazemos produtos de valor acrescentado é o que todos os comentadores falam a banalidade política diz nós olhamos para as prateleiras e para o mercado e vemos os que comentam que não se faz produtos de valor acrescentado quando vão à fileira dos leites dos leitecinhos dos iogurtes temos bons iogurtes nossos mas eles vão buscar o corpinho da anona os próprios produtores de leite da região e isso dá a nota de uma outra coisa o poder da comunicação o poder da divulgação é muito importante para a afirmação de um produto no mercado nós somos condicionados pela propaganda diária constante e portanto nós temos que contrair a raiz de duas formas alterando as nossas convicções a nossa mentalidade o nosso orgulho relativamente àquilo que é nosso mas também fazendo uma outra coisa pedagogia com os demais reforçando a ideia de que produzimos com qualidade que o que produzimos é bom e que recomenda-se isso deve ser o papel de todos nós principalmente dos produtores e também em todas as oportunidades dada a nossa dimensão não conseguimos fazer campanhas promocionais como faz a Danone mas eu acho que em todas as oportunidades nós dizíamos pedir para se tratarem melhor os nossos produtos nas prateleiras para lhes ter uma melhor visibilidade nas prateleiras para ter um melhor acondicionamento e já agora também para as organizações produtores e pós-produtores que arranjem alguma coisa que ajude que seja criativa que também ajude a escoar os produtos nós temos tanta coisa linda na região que podia ser usada para valorizar a imagem e a divulgação dos nossos produtos a outra questão muito importante também nessas áreas é a questão da certificação dos nossos produtos frequentemente nós ouvimos dizer que é importante certificar os produtos e que é importante qualificar os produtos ora essas duas coisas por vezes não batem uma com a outra porque se é importante qualificar eles não são ainda possíveis de certificar nós temos produtos de qualidade e portanto não precisamos de qualificar nós precisamos é de lhes atribuir uma certificação que expressa essa sua qualidade e depois precisamos de ter consistência comercial do ponto de vista da defesa desse produto temos produtos com denominação de origem protegida que no mercado não tem a diferenciação nenhuma de produtos que vêm da China ou do sítio qualquer eu não tenho nada contra os chineses que vêm de um sítio qualquer e porquê que isso acontece? porque temos uma dimensão pequena para defender aquilo que é nosso porque os outros têm uma dimensão muito grande e porque não ganhamos o respeito dos consumidores e os produtores o que têm que fazer é ganhar o respeito dos consumidores desde logo tendo muito orgulho naquilo que fazem desde logo defendendo com unhas e dentes aquilo que produzem e digamos que tendo um lema a dizer a todos que prefiram aquilo que é nosso eu ficaria aqui eventualmente muito mais horas a falar sobre essas questões para aventura gostaria de aqui estar muitas horas a esclarecer e a responder a cada questão que foi aqui colocada não tenho essa oportunidade já foi longo e chato nessa minha intervenção mas gostaria que tivessem uma conclusão final de tudo o que aqui vos deixo é que ao longo dos anos creio que com todas as dificuldades temos feito um percurso muito interessante na agricultura açoriana apesar de todas as contrariedades nós temos conseguido ultrapassar as dificuldades temos errado muito mas a evolução das coisas e da nossa agricultura tem demonstrado que nós temos acertado mais vezes do que errado e isso tem-se devido principalmente a uma questão que é fulcral na ação política na região e tem a ver com a abertura com a disponibilidade até com a teimosia de a gente definir as nossas coisas partilhando recursos partilhando ideias partilhando dificuldades e partilhando soluções com os produtores e com as suas organizações ouvindo ouvindo ouvir dá-nos muito conselho dá-nos muito saber saber ouvir é a preventura a maior virtude que podemos ter na vida e quem sabe ouvir ouve não só o sucesso como a dificuldade apesar de sabermos que nos dias que ocorrem o que é notícia é a dificuldade e o que é o que não é notícia é tudo o resto que acontece que é tudo muito bom que acontece na nossa terra gostaria só de finalizar dizendo eu tive e tenho a particular felicidade a honra e um orgulho muito sentido de poder ter estado e de estar convosco nas funções que desempenho apesar de não estarmos sempre de acordo como nós estamos muitas vezes com os agricultores com os seus dirigentes apesar de não estarmos sempre de acordo eu penso eu penso que muitas das coisas que fizemos foram bem feitas muitas das coisas que vamos continuar a fazer continuarão a ser bem feitas e nós sempre vamos valorizar mais essas do que os outros porque os outros estão para a gente resolver as outras vamos continuar a resolver e por isso eu vos digo o governo regional tem contado muito com os agricultores açorianos para dar essa boa imagem dos Açores como terra liberiosa como terra produtiva como terra de gente boa de gente capaz de gente com competência eu creio que também os açorianos e os agricultores de forma particular contaram sempre com o seu governo regional e vão poder continuar a contar com o governo regional porque é desta complexidade que nós continuamos a fazer mais e melhor para os Açores obrigado a todos